Música Muita gente fala que Monza, é carrão, é o melhor da Chevrolet. Será que é isso mesmo? Hoje a gente vai estar falando dessa versão GL 1.8, ano 93, modelo 94. Então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Música Durante três anos consecutivos, o Monza foi líder de venda em 84, 85 e 86. Aí em 91 ele recebe sua nova reestilização. Essa daqui parece a frente bem do homem, se você reparar bem, parece. Seu capô é bem liso, com o símbolo da montadora no meio, a grade bem pequenininha com umas entradas de ar. Seus faróis bem bonitos e separado da sua seta também, a casseta é laranja e a baixa bem lisa. Esse é o motor GM Família 2 1.8, com 99 cavalos no etanol, em uma rotação máxima de 5.600 giros e um torque máximo de 16 kgfm. Mais uma coisa de fala, será que esse motor GM Família é melhor do que o motor AP? A versão GL veio em 94, substituindo a versão CL, que essa daqui veio mais equipada, digamos assim. A sua lateral continua a mesma também, apenas mudou a traseira e a frente. Aqui o seu retrovisor é preto, a maçaneta é de ferro, o friso na cor do plástico preto, ali o nome 1.8 EFI, que é o Emerson Fit Paul de injeção eletrônica. E suas rodas também que são originais, com medidas dos pneus 8570 Aro 13. Antes da gente ver sua traseira, uma dúvida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se for o ovo, o jeito veio o ovo se não tinha galinha. Se vier a galinha, o jeito veio a galinha se não tinha o ovo. Ah não, comenta aí se você sabe essa resposta. Mas vamos lá ver agora. Pra mim a traseira mais bonita do Monza foi essa daqui. Ali em cima temos o desembaçador, uma lanterinha que antigamente era elétrica, né? Agora já não tem mais a lanterinha aí, mas era elétrica. A sua tampa, bem lisa, com o nome do Monza GL, que é o modelo. Aqui o nome da montadura. Suas lanternas são fumê, escuras, bem bonita. Aqui também tem esse detalhe aqui na tampa, sei lá pra que é isso aqui. E o para-choque na cor do plástico preto. E o engate não é original. Vamos tá vendo agora o seu consumo na cidade que é de 6,8 e na rodovia 10,5. O de 0 a 100 ele faz em 11,5 segundos e a velocidade final 175 km por hora. Mas você já sabe que isso é a ficha técnica. Tá procurando o Monzão? Então pode vir aqui no Geo Veículos que você vai encontrar esse lindo exemplar. Realmente meus amigos, ele tá custando 6.500 reais e o contato deles tá na descrição. Vamos agora começar os pontos positivos com a sua estabilidade. Se você gosta de pegar pista, pode ficar tranquilo porque ele tem um ótimo conjunto de carroceria, chassi e suspensão que realmente é equilibrada e eficiente. O que vai deixar esse Monza bem estável. E lógico, te dando uma segurança a mais, né Miguel? Isso mesmo. E outra coisa também. Se você gosta da mala da sua sogra, uma coisa melhor que a mala da sua sogra é a mala do Monza. Se é louco, tem que ir a 60 litros. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Ó, tem umas talas de mandioca aqui que a gente já deixou aqui pra mostrar pra você. Ó, a solida aqui é forradinha. E se é louco, cabe coisa aqui pra você fazer compra pro ano inteiro. Esse câmbio de 5 velocidades, sem dúvidas, era um dos melhores, mais confiáveis e eficientes do mercado. Na verdade, ainda é. Com engates precisos, bem macio e também não gera ruídos nas trocas de marchas. Além de também ser muito resistente. E pra você que quer aprender a ganhar dinheiro trabalhando com mecânica de carros, aqui no primeiro comentário vai ter um link. Me entra lá e dê uma olhada. Isso mesmo. E o motor desse Monza aqui também é ótimo. Ah, o motor GM, família, está em linha até hoje. Por isso que a montadora deixou ele, porque ele é muito confiável. Dificilmente dá problema. Uma coisa boa também, mesmo ele sendo 1.8, é o seu desempenho. Se é louco, deixa muito carro novo para trás. Você que não conhece deve pensar, é carro antigo, então o conforto deve ser horrível. E se você acha isso, meu amigo, você está totalmente errado. Porque ele é um carro muito macio para você rodar no dia a dia. É melhor, na verdade ele faz muito carro mais novo, passar vergonha nesse quesito. Outra coisa, a suspensão também, ela ajuda demais a absorver impactos. E a outra coisa, Miguel? Outra coisa, que é o seu espaço interno. Não é dos melhores, assim, que vai caber 10 pessoas ali sossegadas. Não, não cabe. É 4 pessoas, aí sim vai ficar bom. Mas é duas portas também. Isso, é porque é a versão duas portas, então 4 pessoas está ótimo. 5 pessoas vai ficar meio apertadinho, se for uma criança menor, até que fica bom. E a posição de dirigir também é ótima, você vai ficar com uma visão muito boa. E aí E aí E aí E a reclamação que você, com certeza você sabe que no ponto negativo tinha que estar, é o seu consumo. Muita gente reclama, por quê, Maru? Ah, não tem como, né gente? Porque ele é gastão. Mas não tem como também, pra década, eu acho que tava assim, num tanto bom. Hoje não tem como, né Miguel? Com preço do combustível? Você é louco, que carro que você quer colar com preço do combustível a 7 reais? Deus me livre. É motor 1.0, hoje é gastão se for ver, entendeu? Então não dá pra reclamar disso, desse Monza. Com certeza o Monza deixou saudades aqui no Brasil, porque lá fora ele ainda continua sendo fabricado. E se você achar um bem conservado assim, compra e guarda na sua garagem, que você vai ter uma joia preciosa. Então tá esperando o quê pra vir buscar essa joia preciosa? Pra você que gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e a gente se encontra em um próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri